Se eu levar dia de like no meu vídeo, vocês vão ver. Olha só o que vocês estão discutindo. Estamos aqui naquela reuniãozinha básica de segunda-feira, com a presença da nossa amiga de... Hoje é terça, tá, gente? É, só que hoje é terça-feira, né? E eu quero comer, eu quero me esconder aqui, pra ninguém me ver. Uau, não tem como. Não, não gire a câmera, olhe pra Verônica. É a Verônica que vai comer agora. Isso, fica olhando pra Verônica aí, quietinho. Nós estamos aqui com a Girlene. Dá tchau aí, Girlene, dá tchau pro povo. Brasileira que mora em Pernamé, que ajudou muito a gente. Estamos degustando, porque o Sandro é assim. Eu falei pra ele, ó, vamos chegar lá, vamos chegar lá pra buchada, não. Tem que tirar o tiragosto primeiro. Não, não foi assim que ele falou, não. Ele falou assim, não, eu tenho que dar trabalho pra Verônica. Ela não tem que ficar sentada lá só de prosa, não. Ela tem que ir pra cozinha. Isso aí não é comigo, não. Isso aí é babado deles aí. Mas é porque ela não tá chateada com ele, gente. É, tá aborrecida com ele. Tá vendo, Leandro? Como é que você tá aborrecida com o Leandro, né? É com você. Comigo? O que, já chegou? Você já chegou aqui, botando ela pra trabalhar. Vai pra cozinha, Verônica. Como que ela pode tá chateada comigo? Eu trouxe linguiça cortada, cebola cortada, salsinha cortada. Ela só tinha que preparar. É tão simples. É, gente. Tão simples. Agora eu fico, ó, fedendo a cebola. Fedendo a linguiça. Ah, mas aí. Não, isso aí. Cala que boca. Isso aí que eu tô perdendo a cebola. Porque eu cozinhei. Abafa esse caso aí, ó. Nós temos aqui, ó. Nós temos hoje, temos ponche. Seria ponche, né? Que é a sangria. Tem aqui, ó. Alambique de caipirinha. Também tem aqui a molecada aqui, ó. Tudo nos salgadinhos. Sinucando no Play 4. Ó, tem que carregar, hein? Tá vermelho. Tem não? Ó, tá azul. Tá, tem que carregar. Estávamos... E o Sérgio já respondeu? É, estávamos esperando o Sérgio. Não é, seu Sérgio. Ele tá vendo o vídeo agora. Bacilou. Preciso ficar em casa vendo a parede dele. Até agora ele nem respondeu. É. A Fabiana também aconteceu uma coisa que ela não pôde vir. O Cristiano ficou lá resolvendo um problema no Panamá. Só pra dizer uma coisa. Se alguém que tá assistindo aí agora, Vier pro Panamá, E fizer a sua carteirinha, O seu visto e residente aqui, Vai poder participar aqui, ó. Desse grupo, ó. Ó, ó. Ó o grupo aí, ó. Ó o grupo, ó o grupo. Aqui é só pra quem tem negócio, galera. Só pra quem tem negócio. Tá vendo aí? Se tu não viu o grupo aí, Vira a tela. Volta um pouquinho. Vira a tela que você vai ver. Porque tá aí, tem um leitor. Mas vamos ver uma coisa boa aqui. Olha, olha, olha isso. Vem comigo, gente. Olha que delícia. Tá tudo escuro, né? Vamos clarear um pouquinho. Olha isso. Eita, molhei o fogão todo. Olha que delícia. Que delícia de panela. Peraí. Deixa eu mexer aqui. Gelene vai ficar pedra-vindo. Não mexa no meu negócio, não. Olha, olha isso aqui, ó. Olha a buchada, olha. Infelizmente, na câmera não tem como passar o cheiro. Aqui tá, olha. Você que não veio, olha aqui, ó. Você que não veio, olha o que você perdeu. Olha, Cristiano, a Sérgio, Fabiana. Olha que delícia, ó. Fazer o quê, né? Não veio. Dá um sor. Nós vamos comer tudo e ficar triste. É isso aí, pessoal. Aí, estão chapando uma cervejinha aqui. Charopando um pouquinho. Ah! Prometi a vocês que eu ia mostrar o navio, né? Que eu fiz aqui. Aquilo lá do mercado. Já montei. Aí. Pra aprender. Vamos? Esse é o... Esse é o... É o porta-avião Kiev. Me montou, hein? Eu? Eu e a pequenininha ali, ó. Deixa eu botar um... 360 aqui, ó. Pera, falei com vocês que eu ia montar, e eu montei ele. Eu vou fazer a coleção agora. Ali no rei vende. Vende isso aqui. Vende caça. Além de ser uma boa terapia aí montando... É. E tal, passar tempo bem interessante. É um porta-avião Kiev, russo. Tinha uma estrelinha russa aqui, aqui. Bem aqui pequenininha, né? Sou muito fã da Rússia, não. Mas... Não tinha opção, né? Não tinha opção. Vai ser esse aqui mesmo. Mas vamos montar depois a Casa Branca. Vamos montar... Torre Eiffel. Torre de Pisa. E outras coisas mais também. Ponte de Londres. Big Bang e tudo mais. Nenhuma receita para mim eu aprendi. Primeiro prato que a gente aprendeu foi um consomé de... De camarão. Guacamole. Depois aprendi a fazer... Normal. Qual que é o mestre? Nem sabe o que eu ouço. Prova não? Como um mestre quente francês. Pega aqui um... Era as 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 que passaram. O arroz com como? Nada. O arroz com como? Nada. Nada, nada, nada. Só prova mesmo. Não tem um picante. Nada. Nem plátano, nem plátano de tentação. Nem chocar o panameño. Nada, 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 nada. Nem o arroz com poio, que é outra tradição. Ensinaram. Ensinaram a fazer o arroz chalfa. Que é o arroz chino. O arroz frito. Chino. Exato. Mas não o arroz com poio. Porque na cabeça deles, como estavam ensinando para panameño, não ensinavam essa culinária. Aí, ó. Guacamole. Ó o cara. Não. É esse biscoito aqui. Ah, é o biscoito? Isso aqui eu gostei. Eu já não gostei do guacamole. Isso aí eu comi na tua casa. Ah, sim. Porque a gente teve o contexto. Esse é o merrito. É mexicano. Eu vou gostar de mexicano. Eu já não gostei do guacamole. Das tortilhas assim, para mim, é o melhor que tem. Essa aqui. Adoro o sancosto. E o guacamole. O guacamole. Mole, que eu adoro quando dizem que não gosta. O guacamole é um biscoito. Eu falei com o Guacamole. Eu falei com o Guacamole. Eu tenho quatro para o segundo dia. Eu não sei que eu não disse as coisas. Eu falei. Aí eu falei para ela que ele leva. Aí ela já começa o sábado, né? Você pode? Biscoito ou bolacha? Pois é. Eu adoro, adoro. Eu me lembro muito bem com a comida daqui. Agora, a questão é que a gente não come muita comida aqui. O que ele leva? É claro, é bolacha. Não, é biscoito. Por que saiu isso, hein? Assim, por que inventaram essa discussão? É o riso carioca. Não, porque tem duas coisas diferentes. A bolacha é uma coisa. O biscoito é outra. Eu adoro o guacamole. Não, mas não. É, você come biscoito, creme crack? Ah. Não, você come biscoito, creme crack ou com bolacha, creme crack? Mentira. Aí, escolha. Você come biscoito, creme crack? Eu acho que é porque eu não acho muito bom. Biscoito Maria? E esse é? Biscoito. Biscoito. Sim. Biscoito, bolacha. Não, é biscoito. Bolaço é paulista. Biscoito carioca. Então, aí fica as suas dicas. Biscoito e bolacha. Biscoito e bolacha. Pra mim, biscoito é. Se você é paulista, você fala bolacha. Creme crack é bolacha. Sete capa é bolacha. Você já comeu bolacha sete capa? Que isso? Aí, tá vendo? Tá vendo? Não, é questão de escada. Olha só, mas olha só. Me já é do creme crack e biscoito. Como é que fala biscoito? É recheada. É recheada. É recheada. É recheada. Fabio, como é que vocês falam biscoito? É recheada. Como é que você fala? Bolacha de chocolate com recheio no meio, pra usar bolacha. É biscoito. E umas outras também. É biscoito. Não vai passar de um biscoito assim. É um dia que vem de padaria, né? Gente, é bolacha. É bolacha sete capa. É como se fosse bolacha de massa folhada. A gente chama bolacha sete capa. Então, não é nem biscoito, nem bolacha. É gadeta. Principalmente bolo, né, meu velho? Acabou. Deixa o carioca e o paulista se quebrar lá. Porque agora é carioca. Eu não sabia nem dessa história. É carioca e bolacha. É, mas aí começou a treta. Porque no Rio é biscoito, em São Paulo é bolacha. Aqui é gadeta. É no Nordeste, então é por isso que nós somos os melhores políticos. Por quê? A laja tem bolacha e biscoito. Tem os dois. É pra agradar os dois, né? Maramalha é rádio. Tem aquele ponto de esquerda que gosta de bolacha e de direita que gosta de biscoito. Afinal de contas, quem foram os dois primeiros presidentes do Brasil? Biscoito e bolacha. Não. Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Alagoano. Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Coisa Alagoano. Por quê? Os nordestinos são melhores políticos. Nós temos biscoito e bolacha. Agradamos os dois lados. Aí você já quer levantar o ego da região. Aê? Vou usar o aguacate aqui. Pessoal, vamos comer mais um pouquinho aqui. Obrigado por vocês aí. Gatinha aqui, barbinha feita. Um tchauzinho para o pessoal aí, galera. Moninha. Eu adoro em todos os vídeos com maneiro de gato. Para de enfiar isso na minha cara. Filhazinho. Não precisa enfiar não. Isso aqui é longe, cara. Isso aqui é lente aberta. Gelene. Abraço para o pessoal. Vendinha. Ciramari. A molecada jogando aqui. E... Pobos! Música 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 Tchau, tchau.